Em outras edições de Mídia e Ciência, geralmente falando sobre o financiamento da pesquisa brasileira, eu alertei como é comum que a defesa dos investimentos em ciência e tecnologia seja feita sem muito esforço para descrever e explicar a importância de se produzir conhecimento científico no país. O discurso é, eu sou um cientista e estou dizendo que o que eu faço é muito importante. Acredite em mim e assim me ajude a defender o que eu garanto que vale a pena ser defendido. Nos últimos dias, no entanto, foram publicadas algumas reportagens que são exemplos de como a gente pode ir além dessa defesa às escuras, ilustrando como o conhecimento científico produzido por aqui pode não só ser útil, mas também colocar o Brasil em um lugar de destaque. E é sobre essas reportagens que eu, Mariana Pezzo, falo nessa nova edição de Mídia e Ciência. Em um texto publicado no último dia 11 na Folha de São Paulo, o jornalista Reinaldo José Lopes fala da construção, em Campinas, do acelerador de partículas Sirius, que está na reta final. Ele é o segundo da sua categoria a ser instalado em todo o mundo e, em vários aspectos, é o mais avançado. O Sirius não é uma empreitada barata e, levando isso em consideração, a reportagem destaca não só esse pioneirismo brasileiro, que pode afagar a autoestima do leitor, mas também elenca a diversidade de aplicações que o Sirius pode ter. Tratar de aplicações da pesquisa científica não é exatamente inovador, já que essa é uma estratégia comum para defender a relevância da ciência, especialmente em momentos de corte de recursos. Mas o texto de Reinaldo Lopes vai além e esse é um diferencial. Explicar como funciona aquela que, nas palavras do próprio jornalista, é a máquina mais complicada já construída por pesquisadores brasileiros, não é tarefa fácil. Mas o repórter aceitou o desafio e cumpriu a tarefa com maestria. Eu, que me considero razoavelmente bem informada sobre os Sirius e equipamentos parecidos, considerando, é claro, a média da população e não especialistas ou pessoas especialmente interessadas no assunto. Eu só agora consigo dizer, com as minhas próprias palavras, que, naquele anel gigante, elétrons, são acelerados para emitir uma certa radiação que permite enxergar detalhes e, assim, compreender melhor diferentes materiais. Tudo bem que eu não saiba dizer com precisão o que é radiação ou que essa minha frase contém algum equívoco. Mas eu estou certa de que, no mínimo, eu levantei a tampa da caixa preta do Sirius e consegui dar uma espiadinha. Mas o que causa esse efeito? Me parece muito importante, além de curiosidade e coragem, o uso de boas metáforas e analogias. O autor fala que o Sirius é uma espécie de aparelho de tomografia, mas com muito mais resolução. Ora, grande parte das pessoas conhece o resultado de um exame de tomografia e, por isso, tem um ponto de referência para, pelo menos, imaginar para que serve o acelerador. Além disso, o texto tem várias camadas de entendimento possível, construídas de uma forma que não espantam o leitor mais iniciante, como eu, nem entendia um leitor que tenha um pouco mais de informação. E, por fim, o repórter que visitou as obras do Sirius consegue levar a gente em um passeio pelas instalações e nos contar os desafios e as imensas dificuldades envolvidas na construção do acelerador, transformando um ilustre desconhecido em um novo amigo sobre quem queremos saber mais. E essa não foi a única aparição da ciência brasileira na mídia na semana que passou. Dentre outros, eu recomendo também a leitura do texto do Ayrton Escobar, no Estadão, que fala de descobertas sobre toxinas produzidas pela jaranaca, mas uma vez com propriedade e com precisão. Durante muito tempo, uma das principais críticas ao jornalismo científico brasileiro foi que ele falava muito pouco de Brasil. Em alguns veículos, e pelas mãos ainda de poucos profissionais, essa situação parece estar em uma tendência de mudança, o que eu não poderia deixar de elogiar e comemorar aqui na coluna. Boas leituras e uma ótima semana! Boas leituras e uma ótima semana!